pela Guatemala, né? No caso da Argentina, qual que é a tendência, né? Quer dizer, passado a poeira, o que nós tivemos? Nós tivemos, essencialmente, teve a vitória desse sujeito, eu diria, muito precário, do Javier Milley, de jeito precário. Precário, apenas. E teve cerca de um terço dos votos. A Burrit também teve mais ou menos um terço. Então, a direita teve um terço, a extrema-direita um terço, e o Sérgio Massa teve quase um terço também, mais ou menos um terço. Então, esse é o cenário. Qual que é uma tendência, né? A tendência é que vai o prognóstico para o segundo turno, né? É uma espécie de... É uma tendência, né? Quer dizer, é... Se o Milley se confirma no segundo turno, o primeiro turno é outubro, o segundo turno é novembro. Se o Milley, ele se confirma no segundo turno, aí nós vamos ter uma espécie de cenário Macron. Algo que aconteceu na França. Porque ainda... Aí nós vamos estar entre esse sujeito obsceno, que é o Milley, essa face deplorável da extrema-direita. Tem um vídeo dele muito, eu diria, didático. Ele é concomitantemente conde, obsceno e didático, que tem uma lousa, e ele vai arrancando os ministérios. Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, que ele chama de doutrinação. Ele arranca os adesivos assim. E aí o que sobra? Sobra nada. Sobra cinco ministérios, que é basicamente... Exatamente. Esse vídeo, ele é um vídeo... Ele é... Eu repito. Concomitantemente, ele é obsceno, porque isso é a destruição do Estado e da sociedade, da cidadania, e ele é didático. Porque esse sujeito, ele é filho do menemismo, ele é da mesma escola do Mene. Essas aparições... Ele é da escola do Mene, aqui no Brasil, uma espécie de Collor. Esse pensamento, se a gente quiser trazer aqui para o Brasil, ele já estava no Collor, esse vídeo aí, o Collor faria, ele pensava isso, não fez, mas pensava. Depois, nos anos 90, ele continuou aqui no Brasil. Depois, o governo Temer pensava assim. Digamos, nos editoriais ilustrados do Brasil, ele está diariamente feito isso e ele sintetiza. Ele, o Millet, sintetiza isso muito bem. Então, se ele for para o segundo turno, ele vai contra a Buriti, nesse cenário, que é um cenário apocalíptico, porque a Buriti ela não é centro-direita. É uma açougueira, praticamente. A ideia dela é fazer prisões. Temos que construir prisões para conter a violência. O argentino está definindo se vai pular do precipício ou do penhasco. Perfeito. E aí, o que vai acontecer? Os eleitores do Massa, provavelmente, vão ficar entre a Le Pen e o... A Le Pen, você está comparando, né? É, exatamente. A Le Pen e o presidente francês, o Macron. No caso, a Le Pen é o Millet e o Macron seria a Buriti. Percebe? Você vai estar entre uma direita totalmente comprometida com o mercado e uma extrema-direita completamente maníaca. Então, esse cenário é muito difícil. E se o Massa vier ao segundo turno, porventura, que ficou em terceiro agora nas prévias, o eleitor, tanto da direita ou da extrema-direita, vai votar na sua esmagadora maioria um no outro. Ou seja, se for Massa e Millet, o eleitor da Buriti, dois terços desse eleitor, muito provavelmente, certamente vai votar no Millet. Vitória da extrema-direita. E se o Millet ficar de fora do segundo turno, o eleitor do Millet não vota no Massa. Vai votar naturalmente na Buriti. Então, é um cenário apocalíptico. Esse é o cenário que a gente...